A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui é a voto do senhor Aplausos 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 Parou Aplausos 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 Praeira de... Internacional? É, é. Cadê, cadê? Ele tá ficando bloqueio, podia ficar ali. Tá bem, eu tô meio tocando. Ele tá ficando bloqueio, podia ficar ali. É cinco minutos que eu tô conto, eu tô bem. Ah, mas uma hora de... Gross City fica, né? Ação azul! Ação azul! Vista, vista! 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 Vem! A baixa de dinheiro! A baixa de dinheiro! A baixa de dinheiro! Cê só vai só o seu dever! Tira! A baixa de dinheiro! Vai, bora! Bora! Vem! É! É! Vai! 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 Aplausos Jovem P Strike Ele se joga Ele se joga . Aplausos Acabava ponto Prazer, prazer! Prazer! Prazer, prazer! Prazer! Prazer, prazer! Prazer! Ó... Comininho. Aplausos Aplausos